E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante aqui e de última hora do nosso canal, olha só Homem encontrado morto, eletrocutado e agarrado a fios de alta tensão Olha só, vou explicar aqui o que aconteceu direitinho, mas antes disso eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora vocês vão ficar por dentro dessa notícia que deixou a população de Minas Gerais muito preocupada e também triste com essa perda Nessa quinta-feira moradores encontraram um homem morto, eletrocutado, caído na esquina das ruas de Paulino Marques Gontijo e Carlos Peixoto Filho No bairro Novo São Lucas, em Belo Horizonte, Minas Gerais Segundo o corpo de bombeiros, ele estava agarrado a fios de alta tensão As informações são do O Tempo O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado e constatou a morte no local Na sequência, uma equipe de perícia da polícia foi acionada O Tempo questionou a polícia sobre o caso, mas não obteve um retorno até esse momento Qualquer informação a mais traremos aqui em primeira mão Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau